Olá, eu sou o André, coordenador de comunicação aqui do Colégio Oswald de Andrade. Eu sou a Priscila, estagiária de comunicação aqui do Oswald, estudante de jornalismo na Casper Libero. A nossa oficina chama Agência de Notícias, Jornalismo e Mídias Digitais. A nossa ideia é inserir os alunos nos processos de comunicação aqui do Oswald. Então, a gente está pensando que eles também podem produzir conteúdo para o Facebook, para o site do colégio. No ano que vem a gente vai ter um blog na sessão de educação do site do Estadão. Então, vai ser uma oportunidade dos alunos poderem participar da comunicação aqui da escola e contarem as suas próprias histórias. Então, para isso a gente pensou em algumas atividades. A gente quer dividir os nossos encontros entre momentos de uma leitura crítica da mídia. Ou seja, a gente quer que os alunos tragam conteúdos que eles acessam no dia a dia, em sites, no próprio Facebook, em jornais, revistas. Entender o que eles estão lendo, o que eles estão vendo no YouTube, para a partir daí a gente produzir conteúdo. Então, vocês vão trabalhar com vídeo, com foto, com texto e outras modalidades de produção de conteúdo. Os alunos que fizerem essa oficina com a gente vão ter várias aprendizagens. A gente imagina que vai ter um percurso bem interessante em poder conhecer as várias plataformas ligadas ao jornalismo hoje em dia. O Facebook pode ter jornalismo, sites, blogs, revistas impressas, jornais impressos. Todas são plataformas possíveis para a gente contar boas histórias, que é o que o jornalismo busca fazer hoje em dia. E no nosso curso, a ideia é que vocês possam contar boas histórias sobre a escola e também escolher outros temas do mundo sobre os quais vocês queiram contar histórias interessantes também e compartilhar com a nossa comunidade em todas as plataformas da escola. Mas eu acredito que a gente vive um momento de transição do jornalismo em que todos podem ser jornalistas. Então, a nossa ideia é que o aluno aqui do Oswald seja autor dessas histórias, tanto da escola quanto de fora da escola. Então, a nossa ideia é que o aluno aqui é um momento de transição do jornalismo hoje em dia.